Boa tarde amigos, nesse domingo chuvoso temos aqui o nosso queridíssimo Vitinho, nada mais nada menos do que o meu sobrinho e afilhado, James, não, Vitor James Camposkir de 15 anos, né Vitinho, 15 anos, só no que vem você faz 16 né, é, só no que vem. O que? Como assim? Você já tem 16? Tenho. Meu Deus, não, peraí.